E ele é o governo que está aí, entendendo? Esse governo é um governo de ocupação estrangeira, e não é um governo brasileiro. É um governo que serve ao poder, que está nos transformando em uma colônia. Qualquer, vamos dizer, discussão para como nós vamos recuperar o Brasil, não é só a Petrobras. Aliás, depois a gente vai falar com a Petrobras, mas para recuperar o Brasil, a gente tem que partir. Esse é o ponto. E do outro lado da mesa, não tinha. Os olhando, olha, esses caras têm um limite. Se passarem desse limite, a gente derruba. Porque aconteceu. Mas isso já passou. Então, temos que olhar para o futuro. Muito bem. Aí tem um problema. O Gabriel me cita um assunto que eu quero voltar. Recomposição da engenharia nacional. É verdade. Nós estamos com as nossas empresas arrasadas, essa coisa toda, mas olha, a nossa capacidade de recomposição da nossa competência em engenharia, ela está latente. Ela não foi. A nossa capacidade não foi destruída. Ela está aí. Mas pode ir embora. Hein? Mas pode ir embora. Isso. Eu sou conselheiro do Clube de Engenharia. Isso a gente discute. Porque aquele conhecimento, meus amigos, descobrimos olhos a mil metros de profundidade. E não tínhamos, não tinha tecnologia no mundo. Então, o que é que se faz, o que é que não se faz? Nós fomos chamados, eu era presidente junto, fomos chamados à diretoria para explicar, para a gente bater um papo, conversar sobre isso. Levamos três ou quatro engenheiros do centro. e chegou lá os diretores da Vila de Vitória. Nós estamos com esse problema. Nós descobrimos petróleo, uma coisa é você explorar e descobrir petróleo, outra coisa é você focar em produção. A mil metros não é nada. Nós não temos tecnologia. O que é que a gente faz? Os engenheiros do centro, de 35, 40 anos de idade. Não, eu perguntaria, o SEMPES resolve essa parada? Os três, antes de nós te responder, os três disseram, retomentam. E, em outro momento, a gente já tem que morrer, retomentam. A recuperação da engenharia brasileira está nas mãos do executivo, do governo brasileiro. Entendendo? Ver em que estado estão as empresas nacionais, vendendo e criar uma polícia de proteção à empresa nacional, com um artigo importante que proíbe a venda dessas empresas. Agora, na época do Trump, o Trump proibiu uma empresa americana de semicondutores ser vendida para a China. E nós vendemos a CENTEC no Rio Grande do Sul, onde estávamos iniciando a tecnologia de semicondutores. Esse governo vendeu a CENTEC. Então, empresas que são estratégicas para o Brasil tem que ter uma cláusula, uma lei que diga, olha, o governo pode optar, pode interferir e negar e se opor à venda dessa empresa para uma empresa estrangeira. Então, a capacidade da engenharia nacional está latente, ela não foi destruída. Isso a gente resolve. Em um ano, a gente resolve isso. Se o executivo mudasse a política em relação ao conteúdo nacional, em relação ao apoio à engenharia nacional. Nós temos mais esse governo ali.